Sexta-feira sobre a influência de um sistema de baixa pressão nos níveis médios e altos da atmosfera e além disso a gente tem a contribuição do fluxo de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica que acaba compactando com muitas nuvens carregadas, acaba contribuindo no processo de convergência de umidade. Então assim, hoje na sexta-feira e os próximos dias são dias extremamente variados, a pressão atmosférica está em uma média de 1013, 1015 hectopascais ou 760 milímetros de mercúrio aproximadamente até 765 milímetros de mercúrio e essa condição faz com que a atmosfera fique variada, variada. Você tem um pouquinho de tudo, ontem foi impressionante. Aqui na região de Iguatambu, próximo a Chapecó, teve momentos em que teve chuva e trovoada pela manhã, aí depois abriu o sol, ficou bem ventoso e depois nós tivemos registro de chuva durante a tarde e turno da noite, uma chuva muito bem-vinda. O volume total foi 26,2 milímetros, foi uma chuva bem expressiva. Mas nada assim significativo, nada assim representativo ao ponto de ter, por exemplo, alagamentos, algo do tipo. Tem uns avisos esdrúxulos aí que vêm mostrando mapa de chuva e coisarada. Isso é tudo aládio, pode ver ontem o volume de chuva, não foi tudo isso não. Mas, de qualquer maneira, hoje nós vamos prosseguindo com uma atmosfera extremamente variada. Vai ter momentos em que a gente vai ter ocorrência de chuva e vai ter momentos que nós vamos ter tempo seco, aquele céu nublado, parcialmente nublado, sol querendo aparecer, dali a pouco vento um pouco mais, aquelas rajadas de vento de nordeste a noroeste e assim sucessivamente. Tem risco de temporal? Tem, não pode ser descartado, mas são temporais mais localizados, é um que outro ponto que pode ter. Em momentos do dia, você tá ali fazendo uma atividade, dali a pouco, houve uma trovada, mas não tá chovendo, tá chovendo próximo de você, sabe? Então é extremamente variada, tá certo? Eu vou tá mostrando os mapas aqui pra tentar tá, ilustrando melhor e você está entendendo. Vamos começar pela temperatura, tá? Hoje é um dia que não sobe tanto, aqui no meio oeste, serra 23, 24 graus, aqui no oeste uns 24, 27 por abafamento, sudoeste também 24, 27, 28, 30 aqui mais no norte aqui do Paraná, região leste também 28, 30, nordeste Santa Catarina, litoral próximo acima dos 28, 30, e nas outras regiões também 28, 30, sendo que na Ceia Gaúcha, norte do Rio Grande do Sul e parte central, pode chegar a 24, 25 graus. E amanhã, segue mais quente, né? O sol predomina de uma certa forma e isso faz com que o calor seja mais significativo. No sudoeste, em torno dos 36, 35 graus. No litoral de Santa Catarina e Vale do Itajaí, pontos aqui do litoral do Paraná, uns 27, ou melhor, 30, 34 graus. Grande Curitiba, uns 27, 30. E provavelmente que nós vamos ter um pouquinho de diminuição no domingo, só que nessas áreas mais do sudoeste, Campos de Palmas, alguns pontos do sul do Paraná, meio oeste Santa Catarina, Ceia Catarinense, e as outras regiões 27, 30 graus, podendo até passar um pouco dos 30, lembrando que o sudoeste do Paraná pode chegar a 35, 38 graus. Essa previsão é para o domingo. Vamos ver para a segunda. Segunda também é quente. Terça, não tanto, né? Provavelmente a chuva pode vir um pouco mais cedo. E na quarta também é quente, abafado, mas tem pontos que a temperatura não sobe tanto aqui no estado de Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul e o Paraná, em contrapartida, a gente já tem uma maior elevação, uma evolução mais representativa da temperatura. No mapa de chuva, bom, para hoje tem chance de chuva a qualquer hora do dia. Vai ter momentos em que vai ficar nublado, vai ter momentos em que vai ter chuvas de intensidade fraca, moderada, pontualmente eventuais trovoados, alguma chuva mais forte, e vai ter momentos que o céu vai ficar parcialmente nublado, o sol pode aparecer momentaneamente. Tem um que outro ponto que a chuva pode falhar, então nem todo mundo recebe. Amanhã, sol, nuvens, durante o período da manhã, pontualmente alguma chuva passageira, em um que outro ponto aqui do Paraná, um que outro ponto aqui do estado do Rio Grande do Sul, e bem isoladamente aqui no estado de Santa Catarina, e durante a tarde e a noite tem chance de chuva e trovada, bem mal distribuída, podendo falhar. Na sequência do domingo, a chance de chuva é maior no estado do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Nas outras regiões, a condição de chuva é pequena, e provavelmente que nós vamos ter um comportamento bastante variado, então a chance de chuva aumenta no domingo. E no sudoeste do Paraná, oeste do Paraná, do Rio Grande do Sul, e sul, acaba passando com o tempo seco. Aí na segunda, terça e quarta, muitas nuvens, momentos de sol e chuvas passageiras que acontecem a qualquer momento, preferencialmente a tarde e a noite, sendo que o sul do Rio Grande do Sul sempre acaba sofrendo mais por falta de chuva. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, eu acho que seria isso, tá? O vento, ele fica predominante do quadrante nordeste a noroeste, com algumas rajadas, tá? Nos boletins do tempo que eu estou fazendo nas rádios, geralmente eu comento assim, da questão dessa chuva muito irregular, né? Então, por exemplo, eu tive uma chuva aqui de 26 milímetros, mas teve áreas aqui próximas, que não choveu quase nada, sabe? Tá certo? Então, não é uma chuva assim que ela é totalmente generalizada. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Não se esqueça de dar aquele like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, quem gosta de meteorologia, tá bom? Um grande abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus aí. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.